olá pessoal então voltamos aqui agora pra gravar mais esse vídeo e nesse aqui eu vou mostrar aqui o início de uma segunda rápida que nós estamos iniciando aqui foi feita essa primeira aqui debaixo aqui né e aqui agora é essa que é essa que é um pouco maior ela tem essa lá que vai ficar com seis patamares debaixo que tinha tinha cinco e essa ficava com seis né e aí vou mostrar duas vezes aqui onde eu já comecei com esses pilares essa aqui eu não vou mostrar todo o processo da confecção dela porque é muito longa e aí vai ficar um vídeo muito grande então vou mostrar só essa primeira parte e depois no final vou mostrar ela toda a prova ok então aí nesse ponto aqui nesse ponto aqui aqui vai ficar dois patamares ela vai iniciar lá vai vir um segundo lá né como eu falei antes e aqui vai ser o terceiro quadro nesse ponto exatamente vai ficar dois patamares não vai morrer vai morrer zerar aqui na altura de dois metros 38 centímetros é que a altura do pé direito aqui e outra na parte superior lado já zerando com a laje onde onde ela 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 finaliza com três metros e sessenta centímetros de altura do piso a laje lá em cima ok então essa 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 soma essa soma desse patamar aqui onde nós estamos aqui os patamar aqui até o piso de cima do segundo patamar e seis centímetros que estão desse piso até a laje lá é dois e cinquenta e três mais dois e cinquenta e três são dois patamares ok aqui né o primeiro passo inicial é foi colocar essas esses pilares aqui no local nessa rampa essa linha aqui é uma sequência de de nove pilares né tudo de vinte por quarenta só tem um lá que é vinte por cinquenta ok nesse outro lado ali onde vai iniciar essa rampa aqui né que ela vai iniciar aqui e vai seguir ali de ali esses dois outros pilares pilar ali nós vamos fazer de acordo ela vai subindo né exatamente nesse ponto aqui na de baixo já tem esse patamar e aí vai vai ser outro patamar aqui nesse ponto ele vai passar ali naquela altura onde está aquela lajota ele só fala só nivelar agora e exatamente aqui sobre esse esse patamar aqui será o segundo patamar né ok nessa altura dessa lajota segundo patamar nesse ponto aqui será o o terceiro patamar né naquele segundo patamar exatamente nesse ponto aqui onde nós estamos aqui é o quarto o quarto patamar é que vai ser em cima daquela 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 viga não tá aquela viga ainda vai ser confeccionada ainda o pilar já está colocado no local né aquela viga de cima lá já é a viga da laje e por fim elas eram lá naquela viga lá naquele ponto lá onde é o sexto patamar né vai ficar dois patamares lá um sobre o outro como eu falei e nós vamos fazer fazer a confecção dela né e vamos mostrando aí o fazendo aos poucos né só que não vamos mostrar porque vai ficar um vídeo muito longo ok aqui será um patamar né e as formas que já estão prontinha para botar na na segunda as colunas ali né então é um jeito para colocar a confecção na rua onde está então né pessoal aí eu não vou mostrar todo o trabalho da confecção dessa rampa como eu falei vai ficar um vídeo muito longo aí eu já mostrei essa parte aí né agora eu vou mostrar pra vocês aqui acabei de cortar aqui essa aqui onde vai entrar essa viga aqui vai ser o aqui vai ser o segundo patamar né essa rampa nasce lá então o primeiro patamar que é o segundo vou mostrar pra vocês só nisso onde eu já comecei aqui eu vou liberar aqui para o armador fazer a ferraria dessa viga ok a guia tá cortada já né só vou só tirar aqui que é onde vai encaixar essa viga aqui do patamar do patamar aqui nessa parte aqui vai entrar uma viga de 40 né e esse patamar aqui as vigas são todas de 30 toda engastalhada com a margem dessa rampa aqui né já confeccionei as vigas né desse esse aqui é o quinto patamar né dessa rampa né ali ainda falta um pilar a outra vigasinha né que a sequência para poder continuar para poder continuar com a sequência dela né então pessoal o vídeo de hoje era esse né nós mostramos aqui o início dessa da confecção dessa rampa né como falei né não vou mostrar o vídeo todo por completo o processo da confecção porque senão fica muito longo espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí